Bom, boa noite e boa tarde a todo mundo. Vocês podem imaginar que eu estou triste de não estar aí. Porque, para mim, festa é lançamento de livro, porque eu não sou de muitas outras saídas e de muitas outras bohemias. O meu grande momento de curtição são sempre os lançamentos dos amigos, que eu sempre gostei demais de participar. E, ultimamente, eu tenho tido uma opção de dificuldades de participar, porque a vida, às vezes, espera da gente presença em outros lugares e não depende da minha vontade. Mas eu, o Beto, já tinha me pedido. E eu achei que era natural que, desse livro aqui, eu fizesse uma pequena apresentação. Não por conta do meu grande conhecimento e da capacidade de análise literária, que isso não é a minha praia, mas por conta da história, da composição do livro e de nós dois, no caminho de escrita desse livro e um pouco, assim, da troca que sempre foi de uma amizade que foi se construindo em torno e por causa dos livros entre Beto Menezes e eu. Então, eu tenho aqui os dois... Eu peguei aqui, não todos, eu peguei aqui, não todos, mas o primeiro e o último romance, o último não, o mais recente, romance do Beto, em que, curiosamente, há uma personagem com o mesmo nome, Laura. Esse primeiro romance do Beto, essa Laura está procurando rumo na vida e ela contracena durante um tempo, durante todo o livro, com um homem cuja identidade não está clara e que só ao final a gente vai responder, vai descobrir o que é, quem é. E já é uma tentativa do Beto de ser capaz de contar com o desenrolar de uma narrativa de dois pontos de vista diferentes. Depois ele escreveu com o gosto amargo de qualquer coisa. Romance esse, que foi o que me pôs em contato com o Beto porque eu estava, por acaso, no júri de seleção do concurso Novos Escritos daquele ano, promovido pela Prefeitura de João Pessoa em 2008, eu creio. E a partir dele, que eu fui depois procurar os pirilampos certos de que eu não tinha me dado conta, onde ele faz alguma coisa nova. Que é um personagem que você não sabe se ele é um homem ou se ele é uma mulher. É um personagem. O livro todo tem um tom surrealista porque é um personagem assim, dissituado. A sua história, a sua narrativa e a sua linguagem é meio fora do que você espera dos parâmetros. E que é uma... já é um caminho que só depois eu vou entender quando eu vou lendo o que ele vai escrevendo depois. Que é esse caminho de sair do que já estava estabelecido e que é fácil da gente encaixar dentro dos esquemas que a gente tem na cabeça. me lembro que quando eu fiz o meu parecer sobre esse livro, que aliás era o único romance que concorria naquele ano, eu me lembro que o meu parecer dizia o seguinte, embora esta não seja, este não seja o tipo de literatura que esta parecerista prefere, o autor consegue fazer com maestria do começo ao fim aquilo que ele se propõe a fazer. Por isso, publique-se. E isso, para mim dizer, esse não é o livro que eu prefiro, mas ele é um bom livro, para mim também foi um momento de mudança, porque de repente eu comecei a me interessar por ler o que eu não gostava. Ou seja, saí do esquema também de meu gosto. Depois, veio Palavras que Demoram Lágrimas. Onde aí o Beto mais uma vez surpreende, porque ele não continua por aquela linha tipo meio assim alegórica, mas é um livro assim muito aparentemente muito realista em que ele põe uma mulher que você pode imaginar que ela partiu de uma situação muito tradicional da mulher que afinal de contas entra dentro dos esquemas em troca das benesses de ser a mulher de um homem poderoso. E ao longo do processo ela vai desconstruindo ou desvendando a grande armadilha em que isso se constitui e ela vai chutar o pau da barraca e é um imenso monólogo que é realmente que arrasta o leitor. É uma barragem que se rompeu e leva o leitor juntos. E eu pensei que com esse livro o Beto já tinha chegado assim a fazer uma grande façanha, que é um homem que consegue escrever um livro dá voz a uma mulher e essa mulher convence. E aí quando eu li os originais de julho é um bom mês para morrer eu vejo que o Beto foi mais adiante ainda nesse caminho porque se no primeiro ou no livro anterior palavras que devoram lágrimas essa passagem para a a expressão de uma voz feminina com suficiente grau de autenticidade convence a gente ainda se fazia em relação a um homem quer dizer é uma mulher que fala de um homem e fala para um homem neste livro aqui é uma mulher que fala a partir de sua própria experiência e que dialoga com outras mulheres e realmente você vê que da primeira Laura e aí eu percebo o caminho que foi feito da primeira Laura para mais recente Laura de Beto e eu acho que isso é uma coisa que vale a pena ver porque não é simples não é simples quando a gente vê por outro lado uma porção de jovens autores da mesma geração que ele cada vez mais em si mesmados escrevendo livros cada vez mais restritos ao ponto de vista masculino que inclusive está recusando a vida em comum a tentativa da vida em comum com o outro com a outra que estão se encorujando no seu mundinho de jovens intelectuais machos brancos fazendo a sua própria ou supostamente sua própria história e algo você vê alguém que faz o esforço de realmente pelo processo literário se pôr no lugar de um outro totalmente outro e eu acho isso sensacional acho que é muito necessário não estou dizendo que nenhum modo de literatura é desnecessário mas estou dizendo que o modo do Beto fazer literatura hoje é necessário e ele está fazendo muito bem e finalmente eu quero dizer uma coisa que para mim pessoalmente é a mais importante desse livro que é o seguinte que o Beto me elevou a categoria de personagem nesse livro então por isso como eu confio no futuro literário do Beto sem nenhuma dúvida eu agora posso morrer tranquila porque eu já fiquei na literatura brasileira como personagem de Beto Menezes e por isso eu agradeço a todos vocês que estão aqui para presenciar e aplaudir esse momento de sucesso de realização do Beto e de glória minha um abraço a todos saudades beijos e leiam leiam julho é um mês para morrer que eu garanto que vocês não vão morrer vocês vão reviver e tomar novo gosto pela leitura e pela escrita e para morrer e para morrer e para morrer